Fala moçada, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sei que eu tô devendo lá o vídeo do LG Kabomba, mas é tanto serviço e eu tô fazendo tanta troca de vidro que eu não tive tempo ainda de fazer, ó. Vejam que eu tô usando um pedacinho só da bancada. Grava por quê, mano? Porque o Kabomba, ó, tá todo aqui, tá ligado? Ó o jeito que tem esse Kabomba. Volta comigo, mano. Não mostra essa bagunça toda, não. Ih, rapaz... Eu deixei de gravar lá, pessoal, porque esses últimos dias eu tô trocando vidro demais. E outra coisa, chegou aquelas telas lá da China no vídeo de ontem e o pessoal ficou alvoroçado. Alvoroçado que diz, né? Ficou doido pra saber onde eu comprei. Aguarda o vídeo testando as telas que lá eu vou... Olá, eu vou dizer pra vocês que é o fornecedor. Tô muito doido aqui, muito trabalho, muita coisa. Nós estamos aqui com o J5 Pro, pessoal. E eu vou fazer este aparelho in-frame. A primeira coisa que eu faço aqui é colocar uma colinha aqui, ó. Uma colinha aqui, ó. Tá aí, pessoal. A colinha, a colinha, a colinha. Se você me perguntar, Ed, mas por que essa cola, Ed? Por que que tu tá colocando a cola exatamente agora? Porque, pessoal, esse aparelho vai ficar do jeito que ele tá aqui. Ele vai pra tirar bolhas desse jeito aqui, com tudo. Exatamente do jeito que tá, entendeu? E aí, a cola também já tem que ficar. E a cola das laterais? A cola das laterais, quem vai fazer é a própria cola oca. O que já tá aplicado aqui no meu vidro. E aí, eu vou só remover a cola oca aqui e já aplico o vidro ali. Tirar qualquer sujeirinha. Meu aparelho tá ligado, ó. Vai ligado lá pra dentro da separadora. Tá de boa. Lô, vem comigo aqui pra me explicar antes pra vocês o que que é fazer um aparelho em frame. Pessoal, frame é o quadro. O quadro do aparelho. Isso é que é o frame. Quando a gente fala fazer em frame, nada mais é do que fazer sem desmontar. Eu removi o vidro desse aparelho aqui sem desgrudar o LCD do aparelho. Agora, eu apliquei a oca no meu vidro. Apliquei no vidro novo a oca. E vou colocar aqui, entendeu? No aparelho sem desmontar o aparelho. Eu somente tirei o vidro e fiz a limpeza com o aparelho no quadro dele. Frame é basicamente isso, quadro. Por que que eu apliquei essa cola aqui? Por quê? Depois que eu aplicar o vidro e levar pra máquina, o aparelho vai todo fechado aqui. Você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado. Você tem que ser responsável por essa decisão de fazer em frame. Câmeras correm muito risco de poder danificar-se dependendo da pressão que ela leva dentro da máquina. E é toda máquina que dá pra fazer, cara. Na máquina pistão e na máquina airbag de troca de vidros, dá pra fazer sim. Antes do final desse vídeo, cara, mete like. Mete like. Antes de terminar, meta de likes aí, Louva. Quem tá? Ele só sabe esse número na vida dele. Grava aqui de volta pra gente finalizar o vídeo. Eu vou aplicar aqui, pessoal. Já vou remover. Removir. Agora eu vou aplicar. Tá aí, ó. Vamos alinhar bonitinho. Tudo legal. E agora, do jeito que tá aqui, eu vou levar pra minha máquina. Pode ser na Alcacel. No meu caso aqui, eu irei fazer na Scootler. Mas pode sim fazer na Alcacel. Sem problema nenhum. Eu vou levar o aparelho ligado, do jeito que tá aqui, montado. Dessa maneira é que o aparelho vai pra máquina. Vou levar ele pra máquina e a gente volta já com o resultado. Diretamente de nós. Tchau. 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 E aí E aí Legenda Adriana Zanotto